Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom dia, tarde ou noite aí para você que está vendo esse vídeo agora. Amigos, eu estava aqui passeando aqui, olhando aqui as obras aqui da transposição do Rio São Francisco aqui no interior paraibano, mais precisamente aqui na zona rural, aqui próximo do município, entre Cuité de Mamanguape e Sapé, na Paraíba. E me deparei justamente com o que vocês estão vendo também. Estão trabalhando, pessoal. Graças a Deus voltaram aos trabalhos a todo vapor. Vejam só, uma retroescavadeira aí da XCMG. Olha ali a marca. XCMG enchendo este caminhão caçamba. Olha que interessante. Estão trabalhando aqui. Eu tenho mais um caminhão aqui caçamba. Olha ali o motorista ali dentro. E eu vou seguir aqui até o local onde estão levando esse aterro, pessoal. Todo esse material, esse barro aí está sendo levado aqui para frente. Vamos lá. Estou longe com um drone a cerca de um quilômetro daqui de onde eu iniciei o vídeo. Vou passar aqui bem dentro, aqui do meu canal. Olha só que maravilha, meus amigos. Olha o tanto de água que tem. Esse canal que iniciou-se na barragem Acauã, indo até a barragem Araçagi, entre os municípios de... Zona rural do município de Itatuba até a zona rural do município de Araçagi. De uma barragem à outra. Cerca de 130 quilômetros de extensão tem este canal. E olha só, já vai levando aí o barro, a caçamba. Vem mais outra ali. E eu vou chegar ali à frente para vocês verem o verdadeiro canteiro de obras. Aqui colocaram, fecharam aqui o canal. Na verdade, tem um cano aí embaixo, ó. Que está atravessando a água. Estão vendo só o zoom. Olha lá, dá para ver nitidamente, né? Tem como se fosse uma manilha. Que nada mais é do que aqueles anéis, aqueles canos feitos de concreto. Eu não sei se esse é aquele de concreto, mas pode ser um que estão fazendo de PVC, né? De plástico. Vou subir aqui um pouquinho e lá vai o caminhão caçamba aqui à frente. Vejam que aqui embaixo tem um buraco aí, ó. Que o canal atravessa, entre aspas. Ele torna-se uma parte aqui subterrânea, né? Subterrâneo. Vamos deixar o caminhão ir aqui devagarinho para vocês verem todo o processo. Graças a Deus aí estão voltando aos trabalhos aí depois de cerca aí de mais de um mês aí parado, né? Olha o carro branco lá à direita. E eu estou ali em cima, pessoal, onde vai passando aquele carro branco lá no fimzinho, lá em cima. Estão vendo só? Vamos seguindo aqui à frente. E ali na frente estão as pessoas, né? O pessoal trabalhando a todo vapor. E esse barro está sendo jogado aqui embaixo, ó. Justamente aqui embaixo. Tem mais uma máquina ali. Ó, o homem tem um operador de máquina aí desse trator, né? Que é chamada de esteira. Então está sendo depositado aqui, colocado aqui o barro. E aí essa máquina, né? O operador dessa esteira aí está nada mais do que espalhando. Tem mais um homem ali, ó. Orientando aí embaixo. Olha só. Vou girar aqui o drone aqui bem devagarinho para vocês verem. Olha aí, ó. E lá vem o caminhão, pessoal. Bem devagarinho, ó. Para vocês terem uma ideia, o buraco, esse buraco é enorme. Tem por volta aí de, no mínimo, no mínimo aí, aproximadamente uns 30 metros, pessoal, de buraco. Que foi aberto aqui. E o canal justamente passa aqui embaixo. Embaixo desse barro aí, onde vem esse caminhão aí, ó. Ele está dando ré, ele vai, obviamente, despejar esse material aí. E, incessantemente, está acontecendo com outros e outros veículos. É um vai e vem de material. O caminhão vem, despeja aí, volta, recolhe, volta para cá e vice-versa. Olha, ele vai despejar aí. Vamos ver aqui devagarinho. Eu vou passar esse vídeo aqui, pessoal, em duas partes para não ficar tão extenso assim o vídeo, tá certo? Vou dar o zoom aqui. Ele levantou ali a caçamba. Vamos ver, ó. Está caindo ali o material. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou deixar aí e vamos ali em cima. Espera aí. Vou girar aqui o drone aqui devagarinho. Vamos aqui em cima. Olha o tanto de pedras que eles colocam. E vai subindo. É um buraco muito profundo. Tem uma, duas, três, quase quatro camadas aí de cortes na terra. Vamos aqui à frente. Aqui tem uma pessoa aqui, um homem. Parece que ele está ali mexendo ali no celular, anotando alguma coisa. Vamos ver. Ele está com a planilha. Está anotando aí alguma coisa. Está vestido aí alguma coisa aí no rosto. Provavelmente por conta do sol, né? Da quintura, do mormaço. Está anotando ali. Está fazendo ali as anotações. Deixa ele aí, né? Vamos girar para cá. E aqui é que a mágica acontece, pessoal. Olha só o tanto de máquinas que estão trabalhando aqui. Eu vou tentar chegar em quase todas elas. Lá à esquerda, vai passando um caminhão também. É muita coisa, pessoal. Olha aqui o trator. São dois tratores, cortando a terra com o arado. Tem esse trator vermelho e tem esse outro amarelo aí. São duas motos niveladoras, ó. Ao que parece, não sei se é da Caterpillar ou da John Deere. Não sei. Ou alguma outra marca. Parece que é da Cat. É da Cat mesmo. É, as duas são da mesma marca. Cat e Cat. Mas de modelos diferentes. Vamos aqui à frente aqui, filmar aqui essa outra aqui, ó. Daqui a pouco eu volto, pessoal, com a parte 2. Rapidinho. Volto já. Aguardem.